Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia. Tudo consumado está, aleluia, salvação de graça dá, aleluia. Tantos hinos entoai, aleluia, a Jesus o grande Rei, aleluia. Pois a morte quis baixar, aleluia, pecadores pra salvar, aleluia. Uma vez na cruz sofreu, aleluia. Uma vez por nós morreu, aleluia. Mas agora vivo está, aleluia. E para sempre dará, aleluia. Uma vez na cruz sofreu, aleluia. Aplausos.